Abertura 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 Sei que não consigo viver Meu Jesus Só meu Jesus Tem mais que as nuvens esperam Pelo amado Tem mais que o pernilho espera Sem contar Tem mais que o filho espera A mãe querida Com mais não sentado eu estou A desesperar Te espero chorando Te espero Peste e pernilho Estou bem ocupando A desprezo da cruz Me ajude a chegar a meu lar Prometido Sem que não consigo viver Meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Deus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Deus